No Deunisto de Bona, o Chopinzinho largou em vantagem, passe de Vini para Luquinha, 1x0 a Cel. No segundo tempo, Matheus escapou pela esquerda e fez Chopinzinho 2x0. Mas na reta final de jogo, tabela de Tom e Douglinhas, o camisa 18, Tom, descontou, 2x1. E no escanteio, Tom para Sol Sales, que cruzou e Lé empatou. Final de jogo, Chopinzinho 2, Campo Morão 2. A Cel lidera o grupo A. O Campo Morão está em terceiro.